Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Torre do canal Matemática Vídeos MT. Estou aqui para mostrar a vocês aqui mais uma questão aí do Enem 2019. Questão 144, aí está uma questão que envolve determinante, tá? Uma triste e uma determinante. Então, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal para receber notificações de vídeos como esse que posso estar ajudando vocês, tá? Compartilha com os amigos de vocês, deixa o likezinho aí no final do vídeo, tá? E vamos para o vídeo. Uma pessoa aplica durante cinco dias úteis de uma semana testes com quatro questões de múltiplas escolhas a cinco alunos. Os resultados foram representados na matriz que está aqui. Essa matriz que está observando aqui, beleza? Nessa matriz, os elementos das linhas 1 a 5 a de 1, linhas, linhas deitado, coluna em pé. Primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Quantidade de questões acertadas pelos alunos. Ana, certo? Aqui eu tenho Bruno, Carlos, Denis e Erika, tá? Aqui são os nomes de cada um dos alunos aí. Em cima, ele diz aqui, ó, respectivamente. Enquanto que a coluna de 1 a 5, a coluna de 1 a 5, representa em que os testes foram aplicados. Aqui, ó, peraí aqui. Indico o dia da semana. Então, o dia da semana aqui. Então, aqui vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Beleza? Aí, perguntando a questão. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado em, aplicado na tal semana. Então, aqui é o seguinte, a segunda semana. Aqui são as pessoas e aqui são os dias. Então, o que eu vou fazer nessa questão aqui? Aplicar aqui uma soma só, mas nada. Aqui, ó, se você somar, vou botar aqui, A, B, C, ou melhor, D e E. Só para melhorar isso aqui seria a segunda, terça, quinta e sexta, né? Então, vamos lá aqui, ó. Na segunda, foram 3, 6, 7, 8, 8 com 3, 11. Então, no primeiro dia foi 11. 2, 4, 6, 8, 10. Por enquanto, já está eliminado essa aqui. Porque, no caso, ele quer o maior, né? Porque, por enquanto, está 11. 4, 6, 6 com 4, 10. 10 também, está eliminado também. 1 com 1 dá 2, 2 com 3 dá 5, 5 com 1 dá 6, 6 com 4 dá 10 também está eliminado. Porque, por enquanto, o maior é esse. 2, 4, 6, 6 com 4 também está em 10. Para eliminar a resposta, letra A, segunda-feira. Beleza? Não tenho o que fazer essa questão aqui, tá? É só lembrar que ele disse para mim que essa linha daqui é para entrar nas pessoas e a coluna é para entrar no dia da semana. Como ele quer saber qual o dia da semana, então eu vou pegar o que foi maior, então é só somar aqui cada um. E, no final, você vai ver quem é o maior ou o maior, exatamente, letra A. Beleza? Se você gostou, deixa o like no final do vídeo, tá? Compartilha com os amigos de vocês. E deixa um comentário aí, tá? Que ajuda bastante o canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se você gostou, 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 Obrigado.